Pensando agora em mudança de hábitos, porque a Debs falou, e eu não sabia, né, que você era botequeira, nas suas palavras, bebia, e o Joel também, já foi do boteco também, né, cara? Boteco do pagode, eu bebia e tocava pro cavaco ainda do pagode. Até hoje é do pagode, mas já não bebe há anos, né, cara? É, já tem uns, vai fazer sete anos, eu acho. E esse é um ponto, muita gente com certeza começou o ano, e dentre as metas, nós temos aqueles objetivos a serem atingidos, uma parte física, de saúde, algumas financeiras, que obedecem a outro reino, né, o cara pode abrir um negócio, às vezes ganhar mais dinheiro em um único ano do que em toda a vida dele, só que também tem meta de mudança de hábito. Então, como é que vocês fizeram pra superar esses hábitos nocivos, que eles são tão prazerosos, né? Tem um corte do Joel que viralizou, e eu já fiz um igual, aprendi com ele, não tenho vergonha de copiar quem tá dando certo, mas até antes desse corte, foi uma live que você fez junto com a Malu, e você falou isso, eu falei, caramba, isso é genial, que é a diferença do hábito negativo pro positivo. Que o negativo, a gente pode até chamar de vício, né, o Aristóteles tem isso, o hábito negativo é vício, o positivo é virtude. Mas você tinha falado o seguinte, a diferença do hábito negativo pro positivo é que no negativo você ganha a recompensa agora, e só paga depois. Você vai comer um chocolate, o prazer tá agora, e a parte ruim é só depois, você não engorda na hora. Pode comer em frente ao espelho, não vai acontecer na hora, né? Agora no positivo não, imagina um cara que nunca malhou, aí ele fala, esse ano eu vou malhar. Ele vai pra academia, ele pega aquela série com o professor o primeiro dia, ele malha, ele chega em casa, ele não vê mudança. Ele só gastou tempo, ficou suado, e no dia seguinte... Ficou dolorido. Tá todo dolorido. Então se ele for parar pra observar só aquele momento, ele vê, caramba, é melhor fumar meu cigarro que me dá um prazerzinho do que malhar. Então como é que vocês fizeram essa troca? Porque não é simples, vocês podem passar pra nossa audiência assim, as maneiras que vocês usaram pra isso? Não, você me contou essa história de tá dolorido, eu vou passar pra você, tá? Mas eu preciso lembrar de uma história de uma amiga minha, a Dani, uns, sei lá, uns 12 anos atrás. Ah, Joel, comecei a fazer academia, tá bom, deu uns 4 meses, aí parei. Por quê? Não via resultado. É muito bom isso. Por que, Dani, que você não via resultado? Eu começava a treinar segunda, aí ficava dolorida. O que eu fazia? Esperava a dor passar. Aí a dor passava lá pra quinta. Sexta-feira eu já tinha que ir pra Santos, eu falava, ah, só vou na outra semana. Eu não via a melhora, mas ela falou de verdade, ela falou que treinava, só esperava a dor passar na quinta, aí a dor passava na quinta, tinha um boteco na sexta, boteco na sexta ia pra Santos, e ela falou, ah, vou ter que mudar, acho que é o treino, a academia, o personal treino, não tá funcionando comigo. Vale dizer, você pode treinar, né, com a dorzinha, às vezes melhor, inclusive, quando você treina. Exatamente. Se esperar a dor passar pra treinar de novo. Vai ser uma vez por semana só. Aí depois de 4 meses você não vai ver o resultado. Não vai ter resultado, tá, galera? É, eu acho que pra mim foi, a virada de chave, assim, pra mim foi entender que o hábito, pra eu, na verdade não é aniquilar aquele hábito negativo, mas assim, é eu transformar a minha identidade, sabe? Então quando eu pensei em correr, não é que eu queria correr 10 quilômetros, eu queria me tornar uma corredora, sabe? Então, ah, eu quero ler, eu não quero ler 50 livros, eu quero me tornar uma leitora. Eu quero, por exemplo, ah, eu não quero, agora eu tô, por exemplo, fazendo um protocolo de cetogênica. Então eu não posso comer açúcar, não como faria branca e tal. Você pode até falar o que é essa cetogênica, pra quem não entende o termo? A cetogênica é uma dieta baseada basicamente em gordura e proteína. Então você come, ela não é no carb, ela é bem, bem, bem low carb. Então assim, 30 gramas de carboidrato por dia. Então, pra poder adaptar a consumir gordura, eu quero fazer essa experiência em Boston. Então assim, eu quero correr a maratona consumindo gordura em vez de carboidrato. Vai ser a primeira vez isso? Não, já fiz. Eu já tentei fazer isso uma vez, mas sem nenhum tipo de orientação. Eu fui lá, li o blog Doutor Souto e falei, uhul, vou fazer. Mas aí agora eu tô fazendo com uma orientação específica. Mas vale dizer, não é loucura, tá? Tem várias pessoas que correm. Sim, sim, sim. Vários atletas de alta performance que fazem low carb, fazem Ironman e tal. Então pra mim, foi essa virada de chave, sabe? Então eu vou me tornar essa pessoa. Que é um negócio que é bacana que o James Clear fala no livro dele, Hábitos Atômicos. Que ele diz o seguinte, se você chega numa festa, por exemplo, e a pessoa fala assim, ah, o Joel, come aí um docinho. Ai, não, não, eu tô tentando parar de comer açúcar. É diferente da pessoa dizer assim, o Joel, come aí um docinho. Você fala, não, eu sou uma pessoa que não come açúcar, obrigada. Você não justifica, você não fala nada, você fala, ah, não, é que eu tô fazendo cetogênica. Não, não, obrigada, eu não como açúcar. Então quando você faz isso, você internaliza que você é a pessoa, não que não come açúcar, mas é uma pessoa que tá cuidando da sua saúde, entendeu? Então o que eu falo sempre é assim, conecta com aquilo que você, com o seu porquê. Então por que que eu tô fazendo cetogênica? Por que que eu tô passando por esse período de adaptação que é trevoso, né? Então se você ficar na abstinência do açúcar e tal, eu tenho um porquê. Eu quero fazer a maratona em low carb, eu tenho esse objetivo. Então eu acho que é você assumir essa identidade, sabe? Pra mim isso foi uma virada de chave em relação à mudança de hábito. Cara, muito bom. E eu também faço isso. Então vou ter que fazer um adendo aqui, ou adicionar uma outra coisa também, né? Porque esse teu exemplo que você deu do açúcar é o exemplo que eu dou da bebida. Joel, toma um vinho, não bebo. Mas nem um pouquinho? Mas nunca? Mas nem pra comemorar? Mas nem... Incrível o negócio de sua saúde. Eu não bebo. Eu não bebo, né? E tem uma coisa também que me ajuda muito nessa mudança de hábito, que é o ambiente. Se o ambiente ao teu redor faz o papel da tua força de vontade, você quase que não precisa ter força de vontade. Então, por exemplo, uma das principais coisas que eu fiz, né? Quando eu comecei a treinar pra Ironman, foi seguir atletas de Ironman. Então no meu search lá, só tinha bike. Apareceu isso aqui, bicicleta. O cara pedala no bike, 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 outro correndo, 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 correndo. Não entendia de tênis. Daqui a pouco, tênis, 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 tênis. Não entendia de bike. Bike, 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 bike. E aí tem tanta bike passando, tem tanto tênis passando na minha timeline, que eu começo a falar, putz, que legal, eu não consigo pensar em uma outra coisa. É mais fácil beber água se tem água disponível. Se tivesse aqui, sei lá, eu não bebo. Não, naquele negócio que você falou, né? Eu parei de beber, mas se tem uma cervejinha... Ai, cara, parei de beber refri, mas se tem uma coca... Então, assim, muitas coisas que eu deixei de fazer, eu gosto. Por exemplo, eu não como carne vermelha, mas eu gosto. Eu não bebo Coca-Cola, faz muito tempo. Mas, às vezes, uma Coca-Cola geladinha, não é? Não é gostoso com gelo, né? Então, eu nem sei o gosto, porque eu não bebo há 20 anos. E é a mesma coisa de vocês. É gostoso? Agora, você imagina, né? Eu sei que não é a pauta aqui, mas é um assunto importante. Você imagina para um cara que tem problema com drogas. O cara fala, só que é bom, cara. Só que é gostoso. Eu fico confiante. Eu esqueço dos problemas. Eu não tenho fome. Eu tenho resistência. Eu tenho foco. Só que arregaça a vida do cara aquilo. Destrói a vida do cara aquilo. Aí, se ele convive num lugar que as pessoas usam, o ambiente é propício. Ele ainda não tem a capacidade de falar, eu não uso mais. Ele fala, eu parei. Ele perde. Ele perde. A força de vontade dele... Aliás, tem muitos estudos, né? Que, em inglês, se chama Eagle Depletion. Então, a força de vontade, à medida do tempo, ela cai, cara. Por exemplo, tem estudos que mostram que a traição acontece no final do dia. Ninguém acorda às 5 da manhã. 5 da manhã, vou correr e depois vou dar uma traída. Vai saber. A gente não tá sabendo. Se você faz isso, deixa aqui nos comentários. Se você faz isso. A gente vê. Eu vou acordar às 5 da manhã, tomar um café preto e dar uma traída. Não, ninguém... É, porque eu tô descansado. Vou fazer um chuchu na cerca e em outra cerca. Ninguém faz isso. Então, o cara, no final do dia, que ele tá puto da vida, chateado, brigou com a esposa, o environment dele, ele bebe e tal. Tem tudo uma coisa ao redor. Um monte de não o dia todo. É um saco. Cara, quer mudar de hábito? Muda de ambiente. Joel, não dá pra mudar de ambiente. Cara, então muda o ambiente. O ambiente vai fazer um papel fundamental na tua vida. E aí E aí E aí Obrigado.